Música A Monsec é uma empresa do programa da Junior Ativement e nós, esse ano, procuramos criar um produto inovador e que atendesse todas as necessidades do mercado Música Nós temos 25 ativos que participam da minha empresa e 6 advises que nos acendiam durante as jornadas Música Nossa missão é oferecer praticidade e qualidade de vida ao cliente por meio de produtos inovadores e sustentáveis no setor de higiene pessoal A nossa visão é ser a melhor mini-empresa brasileira superando as expectativas dos acionistas, colaboradores e clientes Música 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 Música